Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal E hoje vamos aprender a como trocar o kernel Rouge para o kernel genérico aqui no Slackware Então quando você faz uma instalação do Slackware, por padrão ele vem com kernel Rouge Isso significa enorme, tá? Então a própria documentação do Slackware pede para trocar pós instalação o kernel Rouge pelo kernel genérico A diferença do Rouge para o genérico é que o Rouge significa enorme, kernel enorme E ele vem todos os módulos embutidos no próprio kernel E isso devido ao fato de precisar vir o máximo de módulos habilitados possível para não ter problema em nenhuma máquina Para tudo ser reconhecido basicamente, tá? Já no genérico ele carrega os módulos sob demanda Então no boot da sua máquina, quando a gente bota o kernel genérico ele vai ser muito mais rápido Ele vai carregar muito mais rápido e vai fazer sob demanda Só que tem uns macetes aqui para trocar, tá? Não é só ir lá no Lilo e trocar lá e apontar em Deus Temos que criar o Initri, que é um disco de RAM temporário Ele age durante o estágio de inicialização do kernel, tá? Então a gente vai fazer todo esse passo a passo, relaxa que é bem tranquilo Você sabe que aqui é tudo na marotagem, tá? Então vamos lá para o terminal Primeiro passo aqui é abrir o terminal, isso é meio que óbvio, né, velho? Você vai fazendo o clique aí não, né? Não vai fazendo o clique Vamos entrar lá no Lilo.conf só para me mostrar como o esquema lá, tá? Vou abrir com o nano aqui mesmo Lilo.conf lá em TC, né? Barra TC E eu vou mostrar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo ele está basicamente assim, né? Ele está apontando tudo certinho, onde fica o root A imagem ali do kernel para inicializar o kernel Então a galera pega e bota ali Faz o apontamento para o kernel genérico e não funciona Isso devido ao fato que não tem o Initri, né? Como eu já falei, que é o RAM disk inicial, temporário Então a gente vai sair daqui e vamos entrar como root, tá? Que precisa, né? Agora vai precisar E ao invés de fazer isso aqui na munheca Na própria documentação do Slackware Ele indica um script, tá? Que está presente lá em usr-share-mk-initri E mk-initri-command-generator.sh Esse aqui é um script criado pelo Patrick, né? Pelo Peter Pan aqui também, ó E a gente vai usar esse cara aqui para gerar esse Initri, tá? Ele é bem fácil, tá galera? Não tem muito mistério De início vamos então executar esse cara aí, tá? Esse script Então usr-share-mk-initri-command-generator.sh Então eu vou dar um enter E ele já vai fazer todo o esquema aqui para mim Perceba o seguinte aqui, ó Ele não fez nada, tá? Ele só pegou e foi algo informativo, né? Então esse aqui é o comando, né? O mk-initri que cria aí É o make-initri, né? Que ele vai criar aqui o nosso Initri Como a gente quer, tá? E ele está apontando aqui A saída, o outro ponto lá Para boot-initri.gz Então a gente vai copiar esse cara aqui E vamos executar esse cara aqui Que é um comando, tá? Então aquele comando que a gente rodou anteriormente É só informativo Que ele vai fazer tudo automático aqui para mim Vou dar um enter E ele já vai começar a carregar, tá? Vou esperar um pouquinho Demora um pouquinho, né? Como que é de se esperar Vou deixar aqui, não vou cortar E está aí, ó Então ele já criou Ele já criou Ele falou aqui, ó Barra boot-initri.gz.gz.create Ele criou lá em barra boot para mim O meu Initri Então se eu dar um ls Ou se eu entrar lá em jainboot Barra boot Dar um ls A gente vai ver que eu tenho O meu Initri já aqui, tá? Então a outra etapa agora a se fazer É editar o Lilo Se não, não vai carregar o quer no genérico, né? Então aqui, ó Percebe que eu tenho o meu quer no genérico Meu vmlinus aqui Traço genérico Traço 4.4.14, né? E eu vou fazer o seguinte Vou gerar o mesmo comando lá Barra usr Shade mkinitri Mkinitri comando generator.sh Vou usar a opção menos L, tá? Que ele não vai Essa opção aí é para não editar o Lilo Ele só vai informar também aqui para mim, tá? E vou Botar aqui, ó Barra boot Vmlinus Traço genérico E traço o quer no genérico aí, né? 4.4.4, tá? Vou dar um enter E ele vai já especificar aqui para mim certinho É o que eu posso botar Lá no Lilo.conf, tá? Daí vai funcionar Então ele está aqui, ó Certinho, ó Até o read only aqui E daqui tá Para fechar Vou abrir um outro terminal aqui Também vou entrar como root Deixa eu botar um pouquinho maior Não vou botar tão grande Que eu vou deixar assim Vai entrar como root Nano barra etc Lilo.conf, tá? Lá embaixo eu vou Então aqui tem meu quer no personalizado Que eu utilizo E até aqui embaixo, tá? Né? Lilo, nem no que se botar Pá, 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 pá Pronto, agora eu mudei de lugar aqui Para copiar certinho o comando Então esse comando aqui Eu vou copiar, né? Certinho Poderia botar na mão também manual Você que escolhe, tá? Então eu posso até apagar essa parte aqui, ó Vou ficar certinho aqui Que eu copiei até embaixo, né? Até no image, tá? Image aqui E colei aqui E perceba o seguinte Ele vai fazer o apontamento certinho Aqui para mim, tá? Ó, você percebe aqui que tá A imagem que tá presente lá em barra boot Vê meninos, né? É, o initra aqui certinho Já apontando O root, o label Tudo certinho, né? Lembrando que o label aqui Eu posso trocar para o que eu quiser, tá? Eu tenho o meu kernel personalizado E o meu kernel genérico aqui, tá? Eu posso até botar aqui, ó Um comentário Generic kernel, tá? Lembrando uma coisa, meus amigos Nunca substitua um outro kernel, tá? Né? Porque, por exemplo, aqui O padrão ele vem como kernel É, ruge, né? O kernel enorme Aqui, claro, que é uma pressionalizada Mas vamos supor que isso aqui fosse O pouco padrão que você tem aí Se você pegar e substituir E pagar isso aí E se não conseguir inicializar lá no boot Então você tem um outro kernel Para fazer a manutenção, né? Então o sistema vai ser executado normalmente Então jamais Tire o outro kernel Até você testar o genérico E deu tudo certo Aí você pode tirar Mas eu sempre recomendo Deixar com dois kernels aí Caso dê problema nenhum Você tem um outro Para fazer a manutenção E agora é só a gente rodar Aqui o nosso Lilo Né? Para finalizar Esse processo Beleza? Fechar aqui Né? Vou dar o Lilo aqui para o final Vou dar um menos V de verbose Para ver o que está acontecendo Você já vai dizer Que ali que foi adicionado Deixa eu aumentar Minha tela aqui Para você ver melhor Né? Olha só Já foi adicionado O meu kernel personalizado Que é o meu kernel plus Ele está mapeando aí O initri, né? E beleza Deu tudo certinho E agora meus amigos É só reiniciar a sua máquina E escolher ali O kernel genérico Fechou? Então muito obrigado Pela atenção Curta esse vídeo E se inscreva aqui no canal E lembre-se também Que eu tenho um curso Ao vivo De Slacker Sense Então já é de segunda a sexta Aulas ao vivo Bem interessante aí Para quem quer aprender melhor Sobre Slacker O básico dele Se você se interessou Está o link aí Na descrição Valeu e fui!